Olá pessoal, estou aqui na Nova Penedo, resolvendo um problema antigo, que é a água. Fez o loteamento, mas infelizmente a água não deu pressão, não sei como, não tem água. Muitas pessoas compraram os seus lotes e não construíram, porque não tem água. E agora estamos colocando água no loteamento Nova Penedo, não é isso, secretário? Isso aí, prefeito. Essa água a gente vai conseguir atender todo o bairro, na Nova Penedo. A ideia é que até o final dessa semana, no início da semana que vem, a gente já resolva esse serviço aqui. E além dele, a gente também vai começar a trabalhar na área de esgoto. O pessoal que tem intenção ainda de construir nos seus lotes aqui, está parado há muitos anos no investimento que foi feito, e ninguém consegue construir por conta de água e de esgoto, o nosso próximo passo depois da água vai ser vir trabalhando com esgoto.